Fala pessoal, estamos aqui numa parada aqui da Castelo Branco e achei interessante mostrar aqui pra vocês, olha que legal bem temático aqui tem bastante coisa legal aqui olha essa Kombi, fizeram um balcão dela diferente né e aqui fica os ônibus que param aqui na parada uma Kombi real mesmo transformar em um balcão tem uns armários aí com olha os ônibus que passam aqui olha que legal tem uns armários aqui com tudo móveis envelhecido madeira de noção vários simbos aqui antigos simbos do teto dele cheio de quitut olha só legal né olha que bonito essas araras tem que mexer né trocante e amanteigado isso deve ser bom goiabinha mais artesanato que lindo essas araras aí minha mãe queria gostar marcador de truco lá no fundo lá tem mais uns armários o que achei legal foram essas bombas antigas né da Atlantique quem lembra da Atlantique esse aqui é da Shell olha só curioso né uma bomba antiga né o cara deve ter trazido de fora aqui tem mais uma bomba da as mesmas material de demolição uma da Texaco antiga olha só olha só o logo da Texaco tem uns armários aqui ó de demolição quatro mil e quinhentos reais cara hein mas é bonito madeira maciça né são casas antigas né que eles demolem e daí fazem esse tipo de material um galão de leite aqui ó uma balança antiga perda de passar lá tem uma máquina de costura em cima da outra muito bonito aqui tem outra bomba de combustível da S olha o que vocês veem antiga também muito legal a combinha lá um ganabobo lá pegar o ursinho bem temático bem legal uma manchonete separada do restaurante muito legal valeu galera olha lá olha lá o o bruto lá aqui tem um jardinzinho castelo branco aqui deixa eu ver o nome desse lugar que eu nem vi a escala a escala posto escala isso aí beleza parada de estrada aí olha olha o o dinossauro branco lá olha o ônibus lá os antigos cometas ali andava com força tudo leve né carroceria de alumínio então era só motor mesmo e pressão né ainda sobrevive até hoje aí com turista dentro aí tudo arremendado motorzão Scania cheio de gente dentro né deixei a luz acesa né vamos lá chique bacana